Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou falar 8 fatos que você precisa saber sobre a ganache. Então fique até o final que eu tenho certeza que você vai trocar qualquer cobertura que você faça por uma cobertura de ganache. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal da Dutiana. Sejam muito bem-vindas e no vídeo de hoje eu vou te contar porque a cobertura de ganache é a minha cobertura favorita. Mas antes de falar os 8 fatos, eu vou te convidar a ficar até o final desse vídeo para eu poder te presentear com uma receita deliciosa de ganache, que é bem cremosa e saborosa. E se você está gostando da ideia desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para sempre estar recebendo dicas como essa. O primeiro fato é que a ganache é a mistura de dois líquidos que não se misturam. Essa mistura forçada se chama emulsão. E essa mistura normalmente é o chocolate com algum outro líquido, que pode ser leite, creme de leite, chantilly, suco ou água. O segundo fato é que cada chocolate exige uma proporção diferente de líquido. Ou seja, quanto mais gordura o meu chocolate tem, menos líquido ele vai precisar para chegar na textura que ele precisa. Um exemplo disso é que o chocolate branco precisa de menos líquido para chegar na textura perfeita do que o chocolate ao leite, por exemplo. Outro ponto importante é que a cobertura, por mais que ela tenha gordura, ela não tem a gordura do chocolate, que é a manteiga de cacau. Então ela também vai precisar de mais líquido para ficar no ponto que precisa. Muitos não sabem, mas a ganache não é feita por porção, e sim por textura. Isso porque, além do tipo de chocolate que vai alterar a quantidade de líquido que a gente vai colocar na ganache, também muda a marca. Algumas marcas contêm uma quantidade maior de manteiga de cacau, fazendo com que ela exija mais ou menos do nosso líquido. Então se eu te der aqui uma quantidade exata da proporção da ganache que eu estou fazendo, e você não usar o mesmo líquido ou a mesma marca do chocolate, a chance de dar errado é muito grande. Quarto fato é que a ganache precisa de descanso para chegar na textura que deseja. Ou seja, não adianta você fazer a sua ganache agora e já querer usar. Ela vai precisar desse descanso. E a diferença é que o descanso da ganache feita com chocolate é um pouco maior do que a ganache feita com cobertura. Então vem aqui pertinho para você ver a diferença das duas ganaches. A que descansou e a que não descansou. Essa ganache acabou de descansar e está em uma consistência bem cremosa. Impossível de espatular no nosso bolo. Já essa daqui já descansou o suficiente e está super cremosa. Perfeita para espatulagem. Quinto fato. Você não precisa temperar o seu chocolate para fazer a ganache. Isso não é necessário. Sexto fato. Por mais que a cobertura seja feita com chocolate, ela é extremamente resistente ao calor. Isso porque a ganache cria uma película resistente mesmo fora da geladeira. E dentro da geladeira ela fica firminha. Sétimo fato. Muita gente me pergunta, Ana, eu faço uma ganache com cobertura ou com chocolate? Qual é mais resistente ao calor? A minha resposta é que eu sempre gosto de fazer com chocolate mesmo. Porque ela fica mais saborosa e ela é muito resistente ao calor. Então isso não será um problema para você. Oitavo fato é que ninguém vai separar a cobertura do bolo na hora que for comer. Essa cobertura, diferente das outras, é uma cobertura muito mais saborosa e que com certeza todo mundo vai querer comer também. E como eu sou muito legal, eu trouxe uma dica bônus que vai fazer total diferença na sua decisão. A ganache, ela é uma cobertura que, independente do que você fizer, a chance de você ter estragado ela é muito pequena. Então eu vou te explicar o porquê. Quando ela fica talhada demais, é porque ela não tem aí a quantidade que precisa de creme de leite. Ou você não misturou o suficiente. E quando ela fica firme demais, também necessita de mais creme de leite. Se você deixou ela mole demais e ela não firmou depois de descansar, é porque ela precisa de mais chocolate. Então você adiciona um pouquinho mais de chocolate. Além disso, essa cobertura, ela pode ser congelada e levada depois para descongelar, para você usar como se nada tivesse acontecido com ela. É simplesmente perfeita. E eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado por essa cobertura. Lembrando, gente, que eu falei creme de leite, mas pode ser qualquer líquido que você queira adicionar. É que a gente está mais comum aqui a usar o creme de leite, que é a mistura que eu mais gosto. Como prometido, eu vou deixar aqui em cima, no card, em algum lugar aqui em cima, para vocês uma receita de ganache que eu já fiz e que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar qualquer dúvida que você tenha e se inscrever no canal para sempre receber dicas deliciosas como essa. Se você fizer essa receita, conta aqui para mim qual foi a sua experiência. Quem sabe assim você não motiva mais pessoas a entrarem nesse mundo que é tão delicioso. E além disso, se você tiver alguma dúvida que tenha acontecido, também pode comentar aqui ou me mandá-lo lá no direct do Instagram que eu posso te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!